Olá, meu nome é Edir Paixão, sou Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, onde trabalho há 25 anos, tenho mestrado em saúde pública e sou um especialista, um estudioso do suicídio. Eu queria falar nesse setembro amarelo que nós precisamos estudar, como eu falei aqui há pouco, dos nossos estudos, da nossa dedicação a essa área, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer para prevenir. De quem é essa frase? Essa frase é de Edwin Schneidman, psicólogo americano, autor de vários livros, e que ele é conhecido por muitos como o pai da suicidologia, a ciência que estuda os suicídios. Dito isso, é importante ressaltar uma outra frase, que é a seguinte, qualquer ajuda não ajuda, e eu vou explicar melhor agora. Como o bombeiro que sou, trabalho com APH, atendimento pré-hospitalar, trabalho com resgate veicular, de carros que colidiram, vítimas ficam presas. Imagine que alguém está preso depois de uma colisão de carros, você não sabe nada sobre o primeiro socorro. Você chega a uma cena dessa e você tenta tirar alguém de dentro desse carro. Você pode produzir uma lesão ali na vérte de uma pessoa que está ali no limite, que não foi estabilizada corretamente, e deixar aquela pessoa paralítica, tetraplégica, ou até produzir a morte dessa pessoa adiante de uma jura que não foi qualificada. Expresso isso, eu acho que fica bem claro que também do ponto de vista mental, da questão da prevenção de suicídios, eu preciso estudar, eu preciso entender, compreender cientificamente para ter uma fala responsável. E aí eu queria falar sobre alguns influenciadores digitais que não fizeram um estudo mais aprofundado e que desejam falar sobre esse tema sem ter uma profundidade científica responsável e podem, como foi falado, qualquer ajuda não ajuda. Nessa tentativa de ajuda desqualificada, não científica, produzir mais problemas. Então eu aconselho a vocês que procurem sempre fontes que sejam científicas, que sejam baseadas em evidências, que sejam sérias. A gente sabe que falar sobre suicídio de forma romântica, heróica, isso pode produzir um efeito contágio, pode agravar quadros. Portanto, fica aqui o nosso pedido sincero para você que pretende gravar algum vídeo, que pretende fazer alguma influência digital, que você tenha consciência, que você possa pensar duas vezes, olha, será que eu tenho realmente consciência, conhecimento, experiência para gravar esse tipo de vídeo, passar uma informação? Que vocês possam, querendo fazer isso, se consultar com profissionais. E não é qualquer profissional, a gente sabe que existe, por exemplo, na medicina, um profissional que é especialista em coração, outro no cérebro, outro nos rins. Um médico que é capaz de fazer uma cirurgia no coração, talvez não seja capaz de fazer uma cirurgia no cérebro. Então, dentro das especialidades, existem aquelas mais específicas ainda. Então, quando vocês forem procurar, por exemplo, um psicólogo, que seja alguém que tenha um conhecimento ou uma especialização nessa área de saúde mental, que tenha um conhecimento mais aprofundado acerca do que seja o suicídio. Eu termino aqui a nossa fala, recomendando para vocês o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida, 188, gratuito, em todo o território nacional. Pelo chat online também, através de digitação online, www.cvv.org.br E os telefones do SAMU 198, Polícia Militar 190 e Corpo de Bombeiros 193, que são telefones para urgência e emergência, são telefones dos quais você pode pedir ajuda e vidas podem ser salvas. Muito obrigado pela sua atenção. Música Música Legenda Adriana Zanotto